O filho da Jaqueline faz tempo que está estudando só em casa, por causa da pandemia. O problema é que ela está pagando as mensalidades integralmente. Aqui na nossa rotina, ele não está mais indo para a escola, mas as mensalidades continuam. Eu estou pagando a mensalidade integral e ele tem aula às terças e quintas online. E os demais dias a gente faz atividades em casa que a escola manda. A gente vai lá na escola no drive-thru, pega as tarefas e ele executa em casa durante a semana. No ano passado, a escola deu a princípio um desconto durante alguns meses. E na sequência, o contrato foi suspenso. E olha, essa cena da mãe estudando com o Vitor virou rotina na vida deles. Mas não é bem isso que o menino de quatro anos quer não, viu? Ele gosta dos amiguinhos, quando entra online, conversa com todo mundo. Porque assim, criança gosta de criança, né? Então ele quer estar com os amigos, ele ama a professora. E aí fica em casa o dia inteiro e eu fico desesperada. Porque essas duas crianças aqui, eu tenho que trabalhar, fazer as minhas encomendas e é bem complicado. Pois é, uma situação complicada para ambos os lados. Tanto para a escola quanto para os pais. Agora, a gente veio até aqui o PROCON em Campinas para saber justamente qual é a orientação neste caso. Tanto para os donos das escolas quanto para os consumidores. Seria importante, de repente, tentar um acordo entre as partes? Conversamos então com o coordenador de atendimento do PROCON de Campinas, que recomenda que os pais ou responsáveis façam contato com a instituição de ensino. A escola, ela tem que cumprir a parte contratual no que se refere ao conteúdo pedagógico. Aquele plano de ensino que foi preparado para o ano letivo deve ser respeitado. Se a escola não conseguir oferecer nenhuma alternativa para esse estudante ou para o consumidor, então ela deve providenciar um desconto na mensalidade. Ainda de acordo com o Eder, é fundamental que haja transparência entre as partes. Se a escola não puder receber o aluno, a criança, então tem que haver um acordo entre as partes, para que esse consumidor também não fique inadimplente e resulte nesse cancelamento contratual. Bom, o PROCON tem recebido muitas reclamações nesse sentido? Desde o início da pandemia, a gente tem observado um aumento nas reclamações das escolas particulares. As principais queixas estão relacionadas à solicitação de desconto, revisão nas mensalidades. Do outro lado, a gente observa que a escola está deixando de esclarecer, de informar para os consumidores sobre as mensalidades. A gente observa que o aluno mandou um e-mail para a instituição e não teve resposta, tentou falar no atendimento ao consumidor da faculdade e não obteve esse atendimento. E isso resulta, reflete aqui no nosso atendimento. Então a escola deve disponibilizar canais de contato para atender essas demandas o mais rápido possível. Caso não haja o desconto, o PROCON aconselha os pais a cancelarem a matrícula dos filhos ou não? A gente, primeiramente, orienta que haja esse contato, que haja esse acordo. Se o consumidor não conseguir obter o desconto, até por conta da pandemia, aqueles consumidores que perderam a sua renda, perderam o seu emprego, que ele documente isso, que ele tente, através do PROCON, formalize, explique na reclamação sobre a sua diminuição da renda para tentar esse acordo. Caso ele não consiga, então, até para que ele não fique na adimplente, que ele solicite o cancelamento contratual. Com relação à possibilidade do responsável entrar na justiça, o PROCON diz o seguinte. Inicialmente, o PROCON tenta um acordo. A instituição de ensino é notificada, tem um prazo de até cinco dias úteis para apresentar uma resposta, tanto ao PROCON quanto para o consumidor. Caso não haja acordo, a gente chama a empresa para uma audiência. Hoje, as audiências acontecem de forma virtual, em virtude da pandemia, e se não houver esse acordo, então o consumidor é orientado a buscar a sua pretensão individual através do judiciário.